Uma empresa praticamente centenária. Dá pra falar isso sim da Mercedes-Benz, que tem muita tradição, muita inovação quando pensamos em automóveis. Agora o legal é que ela valoriza esse patrimônio com um belo museu na cidade de Stuttgart, lá na Alemanha, e que acabou de comemorar aniversário. O 13º aniversário foi comemorado exatamente no último dia 19 de maio, que por coincidência é a mesma data comemorativa do Dia Internacional dos Museus. Inaugurado em 2006, o Museu da Mercedes ostenta uma arquitetura moderna que se destaca na paisagem de Stuttgart, o que acabou o transformando em um dos cartões postais da cidade alemã. Mas quando falamos que a marca da estrela de três pontas é quase centenária, é fácil comprovar, afinal, ela já tem 93 anos. Mas dá pra dizer que suas raízes ultrapassam séculos, já que um dos pais da Mercedes, o engenheiro Carl Benz, foi o responsável por inventar o automóvel lá em 1886. E esse modelo é exibido em destaque no museu, como se tivesse acabado de sair da linha de montagem. Tamanho é o seu nível de conservação. História pura e que por si só já vale a visita. Além dos automóveis, o espaço acumula outras invenções da marca, como motos, ônibus e caminhões. E claro, os carros que fizeram história nas pistas também estão por lá. Tudo isso é exposto em um prédio de 16.500 metros quadrados, divididos em nove andares, no qual os visitantes e principalmente os entusiastas podem se esbaldar. É atração que não acaba mais. Afinal, no museu, há mais de 160 veículos e aproximadamente 1.500 peças. E para se ter uma ideia da importância do museu da Mercedes-Benz, ele já recebeu mais de 10 milhões de visitantes de 193 países diferentes. Número que só tende a aumentar, já que viajar nos primórdios do automóvel é diversão garantida. Número que só tende a aumentar,